Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Eu não fiz vídeo do meu aniversário, gente, por falta de tempo, né? Minha vida anda corrida. Então hoje é que eu vou mostrar os presentes que eu ganhei do aniversário. As orquídeas e quais os cuidados que você deve ter com a falianópis assim que ganha ou compra. No meu caso aqui eu ganhei da amiga, né? Ganhei essas duas duas orquídeas, gente. Ganhei papel pédalo gigante. Olha só que fofa que ela é. Ela fez mudas. Aqui tem mais um botão. Ela replantou as dela, fez várias mudas e me deu essa. Ela me deu com corrente para pendurar, mas como eu não tenho espaço para pendurar a orquídea aqui muito, aí eu tirei já a corrente e eu vou devolver para ela que ela usa bastante para pendurar as orquídeas dela lá. Aqui tá claridade, tá meio que atrapalhando, né? Tá vindo brotações ali, ó. Broto lindo aqui na papiopédolo. Olha esse brotão aqui, que lindo que tá, ó. Então eu fiquei feliz de ganhar essa papiopédolo gigante dela e essa falianópis amarela toda pintalgada, olha que fofa. Aí eu já vou mostrar quais os primeiros cuidados que eu tive com ela aqui. Eu vou mostrar o replante daquelas duas falianópis que eu fiz por último, né? Que desidratou. O que que você deve fazer quando seca as raízes das falianópis no replante? E qual o melhor cuidado para não desidratar a falianópis e não correr o risco de perder? Porque às vezes a falianópis desidrata e já começa a aparecer doença e acaba perdendo até. Aqui ela tá acinzentada, ó. Porque eles passam defensivo para adubar e já evitar doença na falianópis. Tá até com a marca aqui, ó. Hoje a claridade não tá ajudando muito pra... acho que eu vou ter que mudar aqui o ambiente. Ó. Fica com aquela marca, né? Que eles aplicam esse defensivo aqui. Aí eu vou fazer a limpeza da folha, vou mostrar. E vou mostrar aqui os cuidados que eu tenho com ela. E aqui foi o meu esposo que me deu esse kit de sabonete da Boticário e esse perfume aqui, ó. Eu amei. Vou mostrar também quando você deve cortar as hastes das falianópis. Quais que você pode deixar para bifurcar, para estender floração ou tipo essa daqui, ó. Que tá estendendo... Quantos botões que ela... Ela estendeu a haste, gente, desse tamanho aqui, ó. Vários botões e já começou a abrir, ó. E quais as que você não deve deixar a haste floral, né? Os produtos que eu uso... Quando aparecem aquelas manchas nas falianópis, enrugada, que é causada por ácaros, qual produto que eu uso? aqui, vou mostrar essa daqui também, ó. Que vai dando podridão, você vai cortando, ela vai indo, vai indo. Qual... Como é que você deve proceder? Elas estão meio com as folhas assim, meio... Porque essa aqui estava bem desidratada e estão se hidratando. Mas como nesses oito dias que eu tive... Eu fui dia três lá para os meus pais, eu voltei no dia sete. Aí depois quando eu vim, é... Fui para a chácara ajudar meu esposo, daí eu chegava aqui de noite. De noite eu não molho não dá para molhar. Hoje tá bem molhado, porque eu dei um banho nelas hoje. Aí eu... É falianópis assim, você não deve molhar aqui, né? Só raízes e o vegetal, que não pega água ali, porque se molhar onde tá tratando ali, vai pra dentro... o pudridão. Então eu vou fazer a limpeza aqui dessa falianópis, que tá com a folhinha, com a folha bem hidratada. Só com... um... Um paninho umedecido ali na água. Só. Porque daí ela já... Pra tirar esse defensivo que eles colocaram... Já tá velho, né? E daí teve... Até chegar lá no mercado pra vender orquídea e tudo, então aqui tem bem... Faz dias que tá aqui já e... Já tem poeira junto. Só com água umedecido... Um paninho umedecido na água da caixa, porque não tem água da chuva mais. Choveu, mas eu não tava em casa pra parar a água da chuva. Cheguei cansada ontem à noite. E aí eu vou fazendo tudo conforme... Conforme dá, né? Aqui ela tem a folhinha. Essa folhinha aqui, ela tá... Ó. Daí eu fui esticar a folhinha e já quebrei aqui, ó. Então tem que tomar cuidado. Não lavar a folha pra não quebrar. Daí eu tenho que colocar uma canela ali pra evitar... Qualquer coisa, né? Ó, aqui pra não passar o paninho aqui, também saiu esse... Esse aqui, ó. Daí ela tinha... Essa aço floral aqui, ó. Essa aço floral aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar aqui. Dá, né? Ó, ali... Com certeza quando tava saindo a aço floral foi quebrada, bem novinha. E aí ela tava se mantendo, ela não seca. Aí eu peguei e cortei mais rente ali no dia que ela trouxe já a orquídea. No dia 3, né? Hoje é dia 11. Aí eu cortei e passei canela ali, ó. E aí no dia que ela trouxe, tava bem encharcado com plástico. Vem com aquele plástico longo. Aí eu tirei fora o plástico já de imediato, antes de ir lá pra mãe, porque já tava de saída, né? E... E furei tudo, ó. Quanto mais furo, melhor. Aí você não perde a orquídea, não precisa fazer replante. Aí pra regar, tem que tomar cuidado, ó. Então hoje é dia 11, ganhei no dia 3. E secou bastante já aquele substrato lá dentro, mas ainda tem umidade. Olhando assim você percebe. Então o segredo da Phalaenopsis é quanto menos água, ó. Dá pra ver aqui que tem umidade, né? Quanto menos água, melhor. Porque a Phalaenopsis cultivada no tronco, a gente molha e a água já escorre. Então por isso que dá mais certo no tronco. E no vaso tem que pensar no tronco, deixar ela o mais... Mais seco possível, não o mais encharcado. Essa aqui é uma Phalaenopsis da Grande, que ela me deu. Se chover, eu quero parar a água da chuva. Eu tenho um palitinho aqui, né? E aí eu vou tirar o excesso assim, ó. Desse... Esse substrato aqui é bom de deixar a Phalaenopsis, porque ele é casca de pino, sabe? Ele seca mais rápido, né? Porque o chip de coco, ele segura muito a umidade, ele mofa. Por segurar muito tempo a umidade, aí ele mofa da... Traz doença na orquídea, né? Eu não gosto do chip de coco. E aqui tem uns misturadinho, ó. Mas tá seco já, tá vendo, ó? Porque eu fiz bastante furo. E aí ele tá... Esse aqui tá misturado. Casca de pino e chip de coco. Mas quando é só chip de coco, eu não deixo. Eu já mostrei vídeo aí, né? Comprei duas Phalaenopsis no chip de coco encharcado. Aí eu não tive coragem de deixar. O certo é você fazer assim, ó, com o palito, pra lá, pra cá, né? E aí depois faz assim, ó. Quebrar uma batidinha assim. Aí sai o excesso. Assim, ó. Já pra não quebrar a arce floral, né? A arce floral tá apoiada aqui, ó. Aí você vai tirando o excesso. Aí aqui tem uma folhinha seca. Ó. É bom porque daí sai o esfarelinho. Do chip de coco. Porque eu coloquei... Foi dia três que eu ganhei, né? Então com essa quantidade de furo que eu fiz, secou bem. Que tava encharcado. Aí eu não quero tirar muito, né? Ó. É... Aqui dentro, ó. Parecia que tava seco, né? Quando você olha as raízes assim, parece que tá seco. Mas, ó. Tem bastante umidade lá dentro, ó. Então ela... Dia três, hoje é dia onze. Então todos esses dias aí ela secou bastante, entre aspas, ó. Ela pode ficar mais uma semana sem fazer rega. Mas você percebe já quando você olha por fora aqui, você olha nos... Não presta atenção na raiz. Você tem que prestar atenção lá no substrato que você tá enxergando e que ainda tem umidade lá. Você não deve se basear pela raiz. É bom aqui, ó, desse método assim, ó. Que sai dos farelinhos. Então o segredo aqui é se basear no substrato em si, olhando assim pelo vaso. E não se baseando nas raízes. Ó. Tirei bastante, aí com certeza a buchinha tá lá e não dá pra tirar, né? É... Não dá pra tirar a buchinha. Aí agora o que que eu faço? Eu vou pegar só as cascas de pinos e devolver ali, ó. Aí eu pego só as cascas de pinos e devolver ali no vaso. Ó, saiu o chip de coco. Até que ele secou, ó. Ó, não tá encharcado nada. Aí eu cato só as casquinhas de pinos aqui, ó, e devolver no vaso. Que a casca de pinos, ela seca mais rápido, né? Ano passado, acho que foi no início do ano passado que eu comecei a fazer vídeo, assim, de... Tirar o excesso do substrato quando compra ou ganha orquídea, tá? Aí tem vídeo aqui no canal. Mas esse aqui eu já tô mostrando, né? Então... Já tá valendo. Eu postei vídeo das falhanopes que eu só tirei o excesso do substrato e deixei assim mesmo. Aí coloquei pedra pra pesar o vaso. Mas aí tem que cuidar na rega, né? Procurar observar o substrato lá dentro e não se basear pelas raízes. Porque a raiz aparente tá seca, mas o substrato tá molhado. Vou deixar assim, né? Aí eu posso aqui só pegar as cascas de pinos que saem fora. Aí agora, vou mostrar aqui, ó, quanto de pozinho, ó. Ó, quanto de pozinho que saiu fora. Olha, esse aqui é ruim porque ele mantém encharcado daí. Aí você fazendo assim, da maneira que eu fiz, sacudindo o vaso. Cuidado pra não quebrar a aço floral. Aí você elimina, ó, bastante tem aqui, ó. Tudo esse pozinho aqui, ó. Aí não tem perigo, né? Agora eu vou colocar umas pedrinhas branca que eu tenho aqui, ó. Pra pesar, porque eu tô vendo que ele tá assim meio cambaleando por causa da aço floral, né? Eu vou ver se eu coloco aqui. E adubação, eu sempre mostro aqui no vídeo. Hoje eu não vou adubar ela, não vou mostrar adubação. Vou colocar uma pedra menor aqui. Pra pesar o vaso mesmo. Esse daqui tá muito grande. Essas pedras foram lavadas na água sanitária, né? Ela já tava bem encardida, já. Ó, daí ficou... Ficou assim. A adubação eu faço assim. Eu coloco uma trouxinha de... De esfagno. Ó, daí ficou assim. E coloquei as pedrinhas mais aqui, ó. Foram quatro pedras pra pesar o vaso. Daí o rizoma dela ficou bem... Ó, ficou bem livre lá. E aí eu coloco duas colheradas de farinha de oço com torta de mamona. Que eu gosto muito de adubar com esse adubo as minhas falhanopes. E depois eu coloco mais uma camadinha de esfagno molhado por cima. E aí tá pronto. Aí essa cicatriz aqui é que já veio assim, ó. Aí eu tenho que passar a canela aqui onde eu quebrei a folha, né? O vegetal da falhanopes. A falhanopes. Pra evitar a doença. E vou mostrar ali as falhanopes que eu vou cortar as hastes. Olha como é que ela é linda aqui, ó. Ó, ficou bem bacana assim, ó. As pedras... Pra dar o... Só a sustentação, né? Ó, daí ficou bem livre o rizoma assim, ó. Pedrinhas se sujaram com os... E o vegetal também ficou limpinho, ó. Ficou só de passar o paninho, né? Eu vou passar a canela aqui onde eu quebrei ali, né? E olha só, mostrando de perto, ó. Olha o farelo. Esses farelo que seguram muita umidade. Ficou tudo aqui, ó. Aí por isso que é bom dar uma sacudidinha assim no vaso quando vai tirar o excesso. Aí depois só cata o pinos, né? Casca de pinos e bota lá. Ó, botei aqui, ó. Tá bem linda essa papel pédala. Ó, essa aqui é uma, né? Que eu fiz o vídeo ano passado. Da... Que não fiz o replante. Só tirei o excesso igual eu fiz hoje, né? Só que essa aqui eu fiz diferente. Não precisou sacudir porque ela não tinha chip de pó. Era só casca de pinos mesmo. Daí eu tiro o excesso, ó. Essa aqui eu comprei na festa das flores do ano passado. E aí coloquei pedras. E essa daqui, então, eu também cuido na rega, né? Ó. Aí eu me baseio lá no substrato e não me baseio na raiz. Mas de cara já dá pra ver que... As raízes estão verdinhas porque eu burrifei um pouquinho de água. Quando eu cheguei aqui na... Na terça-feira de tardinha, assim. Eu só burrifei ali na raiz daí, ó. Aí então ela tá bem aqui. Aí com o calor que tá... Uns quatro dias pra fazer de novo uma burrifação aqui dentro do vaso. Não no vegetal. Aí eu já mostrei ela que eu cortei a haste pra sair cake ou haste. E daí ela... Dificou essa haste aqui. Então tá aí. Aí o mesmo procedimento que eu fiz naquela ali, né? Olha aqui, as duas... Ó. Perfeito, né? Melhor assim que daí não desidrata a Phalianopsis. Com o replante. Porque eu vou mostrar aqui, ó. O replante que eu fiz aqui, ó. Aqueles dois últimos que eu mostrei, né? Ó. As raízes aqui secaram todas. Mas não foi por causa que eu coloquei o esfagno com o adubo, tá? Aqui também secou todas as raízes. Não foi porque as raízes daqui de cima secou todas. Aí agora, ó. Secou aqui dessa aqui também, ó. E aí sempre sobra algumas, ó. Essas aqui que podem bifurcar e... Ó, bifurcar, bifurcar. Tá? Então, sobrou... Pedaços de raízes aí, ó. Que não secou. Tá vendo, ó. Sobrou essas aí, ó. E o resto tudo secou. Essa daqui é daquela de cima lá, né? Aí o que que eu fiz? Eu peguei um... Metade do esfagno aqui com o adubo. Coloquei aqui pra cima. Que aí vai adubar essas raízes aqui. E essa vai aqui também. Aí dividi o esfagno ali. Não fiz outro. Não precisou. Deixei o metade aqui. E a maior parte que tá o adubo, a farinha de osco e torta de mamona ali. Ó, aí ela já meio que desidratou, né? Claro, ficou todo esse dia sem pegar rega também. Essa aqui já tá mais hidratada. Então eu faço assim pra hidratar. Essa aqui... Que ela tá florida. Vou ela pro lado de lá. Ó, essa branca aqui. O que não pode faltar num aranjo é uma falhanópis branca, né? Tá bem linda essa daqui. Essa aqui que eu quero mostrar pra vocês. O podridão vai indo ali, ó. Eu vou cortar mais lá na frente. Essa eu cortei. Eu fiz uma limpeza ali, né? Ó. E ali enxofre. Porque o enxofre que ajudou a secar. Essa aí. Essa... Essa podridão dela. Daí eu tive que fazer corte inverso. De um jeito e de outro. Ó. Pra tirar o... Os restante que ficou. Tá vendo? Eu cortei assim e assim pra dar certo. Pra tirar tudo ali, né? E aí eu passei a canela pra cicatrizar. Aí ela tá com essa floração aqui. Aí essa... Essa falhanópis aqui... Eu não vou deixar a ácido floral dela. Ela ser do pote de margarina. Ela tá com vindo duas raízes fofas ali, ó. Olha só que lindas raízes. Porque ela tá demorando muito pra se desenvolver. Pra estender a ácido floral. Daí ela vai tirando a energia da planta. Aí eu já vou cortar a ácido floral dessa daqui. Vai cortar bem lá, gente. Cortei. Daí ela vai se fortalecer pra próxima floração. Ela gostou do pote. Essa... Essa aqui eu deixei pra estender a haste. Porque ela tá bem hidratada, a orquídea. Tá com bastante raízes vindo. Aí ela vai estender a haste. Essa aqui também é uma falhanópis que eu posso deixar pra estender a haste. Deixa eu mostrar ela pro lado de lá. Ó, essa aqui. Ela estendeu todos os botões e começou a abrir já, ó. Essa daqui, ó. Bastante raízes, tá hidratada. Mas ela tinha desidratado, sabe? Hidratou, né? Com rega todos os dias, só nas raízes, assim. Não acumular água no rizoma daí. E como é tronco, ela não fica encharcada. Se fosse vaso, já não dava pra molhar todos os dias. Essa aqui dá pra deixar a haste ainda, que ela tá linda. E... E tá sob controle aqui, ó. Porque ela perdeu o centro, né? Ó. Ela perdeu o centro, essa falhanópis. E foi uma falhanópis que não perdeu raiz, ó. Ela não secou. Tá tudo ali, ó. Aí essa aqui eu consegui hidratar. Tá hidratando ainda, ó. E coloquei mais um pouquinho de esfagno hoje ali, pra dar uma reforçada. E daí ela já tá bifurcando raízes. E quando aparecer cicatrizes assim, ó. Na falhanópis, rasgão de ácaros. Aí é colocar o enxofre puro. Ó, eu vou cortar a folha dessa, pra deixar mais... Tá tudo cicatrizado, mas eu quero cortar essa folha, né? Essa canela. E vou deixar a haste, que ela vai bifurcar aqui, ó. Ó, ela tá com... Ó. Aí essa aqui já gastou bastante energia. Ela tá desde agosto aqui florida, né? A branca. E eu vou cortar a haste floral dela. Ó. Depois eu mostro. Vou cortar dessa também. É... Que ela perdeu o centro lá, pra fortalecer ela, pra ela dar cake. Tem várias aqui que eu vou cortar. Ó. Essa falhanópis aqui já é dela de... De perder a floração mais cedo. Eu não sei por quê. Ó. Dá pra ver que ela floriu depois. E já perdeu três flores ali. Três com essa aqui, ó. Essa aqui é dessa cor, né? Um amarelo com lilás. E essa daqui já é um salmão com lilás. Já é outra cor. Essa aqui tá abrindo ainda, né? Aí eu vou cortar a haste dessa aqui da mini, que tá no vasinho, ó. Apareceu ruga assim, ó. Umas manchas enrugadas e ácaros. Que vem e detona. Aí antes de ir lá pra mãe eu percebi, passei enxofre puro. Que eu vou mostrar agora pra vocês. E quando eu vim já tava seco assim, ó. Ó. Eu já agitei bem o enxofre e eu uso esse aqui. Dá forte, né? É... Me ajuda muito aqui. Daí eu pego um pouquinho assim, ó. É... Vou aqui na folha da planta que tá... Aqui eu tô fazendo só com uma mão, né? Não quis... Que ela tá no tronquinho, não dá pra levar lá pra mesa, né? Passo assim, né? Na folha toda. Aqui também. Essa falhanópolis aqui eu só faço a rega assim... Um pouquinho aqui em cima a água, né? Essas raízes dela. E o resto eu já dei dica pra vocês, né? De burrifar água aqui, ó. Sempre bastante água, como eu fiz hoje, ó. Um buraquinho aqui pra não pegar muita buchinha, tá? Mas o ácaros ele vem mesmo sem tá a planta encharcada. Aí o que que eu faço? Eu coloquei ali, né? Eu coloquei o enxofre aqui. Aí eu prefiro pra... Se eu molhar no algodão, vai mais enxofre, ó. Daí eu prefiro fazer assim com o uvo. Eu não gosto de usar esses produtos direto, assim, não. Na mão. Aí eu já passo frente e verso, mas o ácaros já tacou na frente, tá vendo? Aí já boto por lá tudo. Já tá seco, né? Mas convém passar mais uma vez pra garantir. Aí essa aqui também tá ameaçando aqui, ó. Ó. Aí é passar aqui, ó. Aí aqui, como ele já tá seco, você pode passar aqui nessa e nessa que tá ameaçando já, ó. Entendeu? E aí deixar assim. Cortei as açoes florais de algumas, né? Falta passar a canela onde eu cortei. Aí falta cortar essa folha aí que eu quero cortar ainda e passar a canela como é normal, né? Aí eu cortei a branca, ó. A branca ficou só assim. Daí falta passar a canela. Cortei dessa branca aqui também. Ainda ficou essas florações aqui, ó. Ainda tem essa aqui. Essa aqui é aquela que completou dia três, né? Dez anos aqui. Muito linda essa folha lopes. Do tronquinho. E esse tronquinho de manacá da serra já tem quatro anos aí. Dura bastante quando não pega chuva e até o da chuva também dura bastante. Então ficou aí. Vou passar a canela ali onde eu cortei. Aqui eu não vou passar a canela. Vou deixar uns três dias aqui pra depois colocar nesse vasinho com terra. Porque esse vasinho aqui tá com terra úmida. Daí eu não quero por agora. Só depois dos três dias deixar secar natural sem canela. Aí tirei o excesso de flor que tava feia ali da branca grande. Daí essa mini aqui tá bem sequinha já. Aí as flores eu reaproveitei pra colocar lá na sala, lá na minha cozinha. Aí eu coloquei nesse vaso assim com pedra embaixo. Que eu já fiz uns shorts, né? E mostrando até naquela outra floração durou bastante. E aí o esfagno molhado e de uma reservinha de água embaixo. Dessa vez eu deixei, ó. Aí ela dura mais tempo pra curtir assim mais uns... Creio que uns oito dias em uma semana lá. Então eu espero que tenha gostado do vídeo já, tá? Das dicas. E se gostou, se inscreva, ativa o sininho pra receber notificações. E deixe seu joinha que ajuda muito. Obrigada. Tchau. Tchau.